Você vive estufado, cheio de gases? Então esse vídeo é pra você, porque você sabia que os gases gastrointestinais podem te causar vários sintomas que você não relaciona com os gases? Você sabia disso? Então fica aí, que esse vídeo é pra você, pra você entender que tem vários sintomas que você sente que podem estar relacionados com o excesso de gases que você tem aí no seu intestino, no seu trato gastrointestinal. Então vamos lá entender um pouquinho agora quais são esses sintomas estranhos. Só que antes disso, eu vou te explicar uma coisa. É normal você soltar pum? É normal, todo mundo tem gases, gente. É normal. Os homens soltam mais pum que as mulheres. Normalmente eles são maiores, né? Então cabe mais ar lá dentro. Então eles soltam um pouquinho mais de pum que a mulherada. Então mas soltar entre 8 e 25 pum por dia é normal. A mulherada em geral solta de 7 a 15 pum por dia. E os homens, de 14 a 25. Mas isso varia muito de pessoa pra pessoa. E tem duas formas de você acumular os gases lá no seu intestino. Os gases podem ser exógenos, ou seja, que você absorve esse ar aí pela mastigação ou falando. Enfim, tem várias formas de você engolir esse ar. Então esse ar vem de fora. Ou então produzir esses gases internamente. Isso é uma produção endógena. Se você quiser saber as causas principais da formação de gases, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Dá uma olhada aqui. Eu vou deixar aqui quando acabar esse vídeo, que é muito interessante. Você corre lá pra assistir aquele, pra entender as causas dos gases. Que hoje nós vamos falar sobre os sintomas dos gases. Sintomas que podem te causar muito desconforto. E que você não correlaciona aí com os gases. Enquanto isso, meu nome é Karina Palatnik. Esse é o maior canal de probióticos do mundo. Eu quero que você me conte de onde você tá falando. Que eu vou fazer questão de mandar um beijo especial pra você. Não esquece de deixar seu like. Aqui tem agora um coraçãozinho escrito valeu. Então clica no valeu, que vai te ajudar, vai ajudar o canal. E compartilha esse vídeo, sabe por quê? Tem uma setinha aqui embaixo. Você pode compartilhar lá no grupo de WhatsApp, com uma amiga que tá precisando. Aproveita, compartilha esse vídeo. Que é muito importante que as pessoas saibam que tem muitos sintomas que os gases causam. Então vamos lá entender um 10 desses sintomas que os gases podem causar aí na sua saúde. Peso no estômago. Às vezes você tá com aquele estômago pesado e você não sabe o que é. Você fala, ai meu Deus, eu não sei o que eu comi, o que eu tô passando tomão. Às vezes não é nada que você comeu, às vezes é o excesso de gases que dá aquele estufamento, aquele peso no estômago e te dá muito desconforto. Então você fica pensando que é alguma outra coisa mais séria. Mas às vezes pode ser somente gases mesmo. Arroto frequente. Tem gente que pensa que arrotar não tem nada a ver com a questão gastrointestinal. Tem sim. Quando você tá lá com o seu intestino não tá legal e tá fermentando algum alimento. Então lá no seu intestino formam-se gases e você pode eliminar os gases ou por trás ou por cima sim. Então quando você tá com uma desbiose intestinal, sim, uma desbiose intestinal, pode piorar aqui essa parte de refluxo, de arrotos aqui pra cima. Então isso é um sintoma de excesso de gases também. Número 3, perda de apetite. Sabe o que é aquele excesso de gases desse estufado? Tem muita gente que pede apetite e não correlaciona a falta de apetite com o excesso de gases. Sabia disso? Número 4, falta de ar. Você sabia que quando você fica muito estufado, pode encher aqui toda a sua caixa torácica de ar? E aquilo você fica com falta de ar, você não consegue respirar direito. Isso também pode ser excesso de gases. Quem já sentiu isso? Escreve aqui embaixo, se não sabe o que é, gente, é aquela falta de ar. Tem outro que é importante também, quer ver? Número 5, dor no peito. Tem gente que acaba indo pro hospital com dor no peito assim, Ai meu Deus, tô tendo infarto. Ai meu Deus, tô passando mal. Meu Deus, não consigo respirar. Olha só, tô com dor no peito. E você sabia que essa dor no peito, muitas vezes, pode ser excesso de gases? Sabia disso? Então fica ligadinho. Lógico, você não vai arriscar, deixar de ir pro hospital, se você tiver na dúvida. Mas faz uma massagenzinha, toma um chazinho anti-gases. Se não passar, aí você vai lá. Mas muitas vezes podem ser gases, sim. Número 6, dor abdominal. Gente, muita gente fica preocupada. Fala, gente, eu tô com uma dor aqui no abdômen. O que será que é? Será que é um divertículo? Será que é uma coisa? Será que é outra coisa? Muitas vezes é apenas gases que estão lá pressionando as alças intestinais e aquilo fica dolorido. E fica inchado e fica dolorido. Então, muitas vezes, pode ser gás. Número 7, inchar sua abdominal. Óbvio, isso é mais óbvio, né? Então, quando você fica muito estufado. Às vezes tem gente que acorda de manhã com a barriga lisinha, baixinha. E conforme vai passando o dia, vai inchando. Aquela barriga vai estufando. Porque você começa a comer, os alimentos começam a fermentar. Provavelmente, você tem uma desbiose intestinal. Sua barriga vai inchando. Então, eu brinco sempre que você acorda igual a Cinderela. E vai dormir igual o Shrek. Tudo inchado, né? Tudo estufado. Por quê? Porque durante o dia, você come um monte de alimento errado. Vai fermentando. Você tá aí com aquela desbiose. Sua barriga vai estufando, vai inchando. E aí, fica aquele barrigão inchado. Número 8, barriga dura. Às vezes, a barriga fica endurecida. A pessoa fala, ai meu Deus, que será que eu tenho? Minha barriga ficou toda dura, fica toda endurecida. Eu não sei o que é isso. Muitas vezes, ela tá endurecida. Porque ela tá rígida por causa do excesso de gases lá dentro. Então, endurecimento da barriga também pode ser uma causa de excesso de gases. Número 9, cólica intestinal. Tem mulherada aí que pensa e tá entrando no período menstrual. Tá com aquelas cólicas. E na verdade, a cólica não tem nada a ver com a questão menstrual. E sim, com excesso de gases. E por último, prisão de ventre. Quem tem o intestino mais preso, intestino mais constipado, tem mais tendência a acumular gases. A manter os gases presos lá dentro. Porque quando a gente vai no banheiro, a gente também elimina gases. Então, se a gente não vai no banheiro, aqueles gases ficam arrepresados lá no seu intestino. Então, intestino preso realmente pode causar muitos gases, sim. E é um sintoma do excesso de gases. Agora, gente, como é que você melhora essa questão gastrointestinal, esses sintomas causados pelo gás? É importante você ter uma microbiota intestinal saudável. E como você tem uma microbiota intestinal saudável? Com a alimentação correta, eliminando alimentos vilões, que são alimentos altos em FODMAP, industrializados, açúcar, adoçante, excesso de medicamentos. Consumir os probióticos certos, porque esses são os responsáveis pela sua digestão, pelo seu trânsito intestinal, pelo seu equilíbrio de humor. E aí também por evitar a formação de gases lá no seu intestino. E se você quiser saber como escolher o melhor probiótico para você, até probióticos específicos para eliminar gases. Existe, sabia disso? Então dá uma olhadinha aqui no Guia dos Probióticos, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui embaixo quais desses sintomas que você sente de vez em quando, ou que você sente sempre. E me conta de onde você está falando. Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.